Desafio do eliminado, check! Vocês viram aí que no BBB eu dancei, eu chorei, eu briguei, eu fiz tudo que eu tinha direito. Agora eu vou escolher qual brother da casa que me dá vontade de quebrar três pratos. Aquele que tira a paciência de qualquer um. Nesse momento, na altura do campeonato, com certeza o César Black. Ele me dá vontade de quebrar três pratos e na cabeça dele. Dar uns beijinhos, o crush do momento. Aí a encarola faz, né? Porque o nego tem borogodô. Dar um follow, melhor não manter contato aqui fora. K-ups. Vilãzinha, não quero. Levar pra vida uma amizade que vai além do jogo. Cara, eu fico muito dividida, porque eu acho que eu quero levar duas pessoas. Eu não sei, acho que eu quero levar bastante gente. Mas nesse momento, acho que Mami, que é a Lini do Rouge, e Sara. Eu acho aquelas mulheres incríveis. Desmascarar, mostrar pra casa quem ele realmente é. Gustavo Cowboy, vem pra cá, porque cara, tu não é nada daquilo que tu diz que é. Então é isso gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham se divertido como eu me diverti. Porque se eu pudesse, eu voltaria pra casa e faria tudo que eu disse aí acima. É isso. Um beijo.